Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês e hoje é dia de analisar jovem zagueiro que está chegando para reforçar o internacional estamos falando de Kaique Rocha, 20 anos de idade que estava jogando pela Sampdoria e chega para ser mais um atleta colorado no vídeo de hoje que vamos ver números do jogador na sua última temporada regular mapa de movimentação, comparar com alguns zagueiros do elenco do Inter e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp posso contar? Com a moral de vocês, show de bola então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a Bet Nacional Casa de Apostas da FBTV galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores saques, cotações no mercado, saques e depósitos são instantâneos tudo via Pix, sem lenga-lenga, sem enrolação e o melhor de tudo, com o link que está aqui na descrição desse vídeo com o nosso cupom que está na tela e também está na descrição você dobra instantaneamente o seu primeiro depósito em até R$200 basta solicitar o bônus lá no chat da Bet Nacional show de bola? agora sim, dê os recadinhos podemos começar com os números do jovem jogador na tela vamos lá pessoal, números de Kaique Rocha na temporada 2019-20, beleza? lembrando que o jogador tem 20 anos de idade, 1 metro e 95 e esses números que nós vamos ver são referentes à sua temporada jogando pelo sub-19 da Sampdora, beleza? pela equipe profissional mesmo do time italiano ele fez apenas uma partida pela Copa Itália e foi na temporada passada, não na temporada 2019-20, ok? vamos lá, 17 jogos para o Kaique nessa temporada todos como titular 2 gols marcados ganhou 71% 2 duelos defensivos 82% das disputas de bola por cima sensacional o rendimento o Kaique é muito grande, né pessoal? 1 metro e 95 fez valer toda essa altura mostrou também senso de posicionamento tempo de bola foi muito bem 82% é bem acima da média tá pessoal? recuperou a posse de bola 187 vezes uma média de 10,4 a cada 90 minutos já já vamos entender isso dentro do contexto dos zagueiros que já estão no Internacional 81 arrebatidas que nada mais é que aquele chutão para tirar a bola da defesa acertou 82% dos passos que tentou cometeu 16 faltas tomou 5 cartõezinhos amarelos e não foi expulso nenhuma vez o Kaique Rocha na temporada 2019-20 pela equipe sub-19 da Sampdor, ok? bem pessoal, vendo esse quadrinho a gente percebe que o Kaique teve uma ótima performance pelo sub-19 da equipe italiana claro, é um contexto de categorias de base um campeonato sub-19 então bola por cima enfrentamentos individuais tem uma grande diferença dele chegar sendo muito jovem no profissional e na categoria de base mas é um jogador muito jovem ainda é um atleta muito jovem estava inserido no contexto da base e teve números excelentes no futebol italiano na sua estreia praticamente lá na Itália beleza? zagueiro normalmente a gente não via mapa de posicionamento não tem muito mistério para a gente analisar um defensor mas no caso do Kaique Rocha acho que vale a pena a gente chamar na tela para a gente poder conferir o mapa de movimentação do jogador na temporada 2019-20 algumas coisas interessantes pessoal primeiro é um zagueiro que joga tranquilamente pelos dois lados da defesa pode ser um zagueiro pela direita também pode ser um zagueiro pela esquerda e reparem a gente não sabe muito bem se é uma coisa específica do atleta ou se é algo mais coletivo da equipe da Sampdoria mas ele mostra uma certa aptidão para ser um cara que participa bastante da saída de bola faz a marcação com linha mais avançada e reparem como a zona da intermediária defensiva quase no meio campo passando para o campo de ataque também está bem vermelhão também está bem aquecido o mapa de movimentação o cara que saia muitas vezes até como um falso lateral direito particular o jogo fazia a saída de bola da equipe italiana e também consegue marcar com o esquema de linhas mais altas então o Kaique Rocha pode jogar pelos dois lados da defesa e é um cara que tem pelo menos a princípio uma aptidão para avançar com a bola dominada fazer a saída de bola com a camisa agora do Internacional beleza? separei em vídeo não vou poder colocar aqui no YouTube tem aquela questão chata dois direitos autorais então membros campeões da FBTV vão receber dois compilados em vídeo especiais lá no nosso grupo do WhatsApp um com as últimas 15 vezes que ele teve a bola dominada e um atacante adversário partiu para cima dele será que ele conseguiu ir bem no enfrentamento individual 1,95m será que aquele zagueiro? pesadão membros campeões vão receber lá no nosso WhatsApp outro compilado que também vai estar rolando no nosso Telegram 0800 link na descrição com as últimas vezes que ele teve a bola dominada tentou sair jogando com passes longos será que o Kaique Rocha tem aquela qualidade para achar os seus companheiros com bolas esticadas na defesa para o ataque membros campeões e pessoal lá no Telegram 0800 vão receber tem link na descrição beleza? show de bola Felipe vimos bastante coisa sobre o jogador mas é aquele fundamento das recuperações na posse de bola o que significa aquele 10,4% principalmente comparando com os zagueiros profissionais que estão jogando pelo Internacional chama a resposta na tela para conferirmos mais um quadro do nosso canal dessa vez o comparador estatístico da FBTV selecionei o fundamento das recuperações na posse de bola do Kaique Rocha na temporada 19 barra 20 por um torneio sub-19 importante sempre contextualizar e comparei com 4 defensores que estão no elenco do Internacional estão jogando pelo Inter a gente percebe pessoal que se o Kaique consegue subir para o profissional jogar aqui no futebol brasileiro e repetir esse fundamento esse rendimento no fundamento que ele teve jogando no sub-19 na temporada da retrasada lá na Itália e ele vai ficar muito bem na fita 10,4% é bem acima da média os zagueiros do Inter não estão mal nesse fundamento pessoal desde o Lucas Gibeiro com 9,1% até o Bruno Mendes que está praticamente com 10 recuperações na posse de bola a cada 90 minutos todos eles estão bem nesse fundamento mas ainda assim ficam abaixo do Kaique Rocha claro pessoal sempre importante contextualizar primeiro que esse não é o único fundamento que a gente tem que usar para avaliar um zagueiro estamos comparando o número de um defensor na base com o número de zagueiros que estão jogando pelo profissional a tendência é que nos primeiros anos o Kaique sofre um pouquinho e tenha uma certa queda no rendimento mas pelo menos os números apresentados no contexto da categoria de base foi bem legal foi bem animador beleza? voltando para mim reta final do nosso vídeo o que eu acho da contratação da chegada de Kaique Rocha ao Internacional pessoal acho que tecnicamente pelo que o Kaique Rocha mostrou na base jogando no Brasil na base jogando na Itália me parece ser uma aposta interessante é um zagueiro que tem bons predicados é um zagueiro muito alto que ao mesmo tempo consegue ter um bom poder de recuperação é muito forte na bola aérea tem um bom senso de posicionamento e interceptações para recuperar a aposta de bola nesse quesito me agrada me parece ser uma aposta interessante me preocupa um pouco um time como o Internacional que sempre teve uma categoria de base muito forte ter que recorrer não só o Kaique outros atletas super jovens estão chegando ao Internacional que na teoria você poderia na sua base tentar achar jogadores desse nível mas tirando essa questão da base do Inter estar sendo um pouco menos utilizada do que o normal acho uma boa captação a questão é saber se o Kaique Rocha já vai conseguir entregar nessa temporada é um jogador muito jovem tem apenas um jogo com o profissional que ele fez lá pela Copa Itália na Sampdora vamos ver se no curto prazo ele já chega e consegue se ambientalizar ao ritmo de jogo de minha equipe profissional talvez para o ano que vem eu acredito que ele já esteja mais pronto mas vamos ver como ele vai reagir a princípio a nível técnico do jogador foi uma aposta que me pareceu bem razoável beleza? dei minha opinião falei pra caramba quero saber de você torcedor colorado se gostou dessa condutação se concorda com a minha opinião se você já viu o atleta jogar torcedores do Santos que estiverem aqui podem dar um feedback um spoiler pra galera colorada comentários sempre abertos pra vocês beleza? quem estiver conhecendo hoje o canal se inscreveu deixou o like comenta aí que eu também deixo meu likezão vou interagindo com vocês beleza? fechei a tampa do nosso scout agora é o momento de abrir com calma a descrição do vídeo conhecer as nossas redes sociais planos de membros da FBTV e aproveitar pra dobrar o seu primeiro depósito na Bet Nacional tem link e cupom na descrição beleza? um grande abraço a todos espero muito que vocês tenham gostado e não esqueça de ativar o sininho que vem mais scout por aí valeu enquanto uns dizem aqui tem mais bônus aqui é mais lucro a gente prova quem joga na Bet Nacional tá rindo à toa cotação sem comparação campinho interativo com estatísticas saques imediatos via Pix tecnologia de encerramento de apostas Bet Nacional aqui tá jogo tchau 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 tchau